tenha clareza da transformação e isso você vai buscar uma melhor transformação a partir do momento que você estudar de forma bem, bem profunda o seu avatar que é aquela pessoa que vai representar o grupo de pessoas que você quer impactar com o seu projeto, com o seu negócio, então você precisa fazer uma análise demográfica, psicológica papéis de compra muito, lá no curso eu falo no módulo de empreendedorismo a gente dá todas as técnicas e ferramentas para você conseguir mapear muito bem esse avatar e seguir em frente na jornada, entrevistas são muito importantes, quanto mais você conversar, se botar no lugar do avatar, participar de eventos comprar fazer, enfim, coisas que você possa viver as dores do avatar melhor então, mandar sua pesquisa Google Forms não é a melhor forma isso é complementar, mas você precisa estar ali mesmo falando, interagindo no meu caso, por exemplo qual que foi a melhor coisa para ter mais clareza do meu avatar eu fiz mais de 400 sessões experimentais gratuitas e isso daí, foram no mínimo 400 horas que eu passei ajudando pessoas ouvindo as dores, ouvindo os sonhos ouvindo as motivações, isso me deu uma clareza muito grande de quem eu deveria focar e como eu poderia ajudar então, esse tipo de coisa que você deve ter clareza e no início quanto mais interação melhor eu vou deixar o próximo vídeo eu vou deixar o próximo vídeo